A mais poderosa e feroz Guerreira dos Homens da Primeira Era. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Haleth, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais! Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. A senhora Haleth era filha de Haldad, então chefe dos Haladin, uma das três casas dos Éden. Tinha um irmão gêmeo chamado Haldar. O nome Haleth não tem significado conhecido. Só sabemos que na linguagem dos Haladin, Hal significa chefe ou guarda. Pode ser que seu nome significasse guerreiro ou herói, mas essa é uma interpretação em aberto. O nome Haleth também foi usado para um filho de Halem dos Rohirrim e é claramente do inglês antigo Haleth, que significa guerreiro, herói ou apenas homem. Não está claro se o nome Haleth de Brethel também derivou da mesma raiz, mas nenhuma outra interpretação está disponível. Vale dizer que quando Haleth foi criado pela primeira vez por Tolkien, ele imaginou esse personagem como um homem, Haleth o Caçador. Então esse nome masculino não estaria necessariamente fora de lugar. Em 312 da Primeira Era, os Haladin cruzaram as Montanhas Azuis, sendo o segundo grupo de homens a fazê-lo. Eles se estabeleceram em Thargelion, a terra do senhor élfico Caranthir. Thargelion, anteriormente conhecido como Talath-Rulen e mais tarde conhecido como Dor Caranthir, era uma região plana e arborizada do leste de Beleriand, entre o rio Gelion e as Montanhas Azuis. Ficava ao norte do rio Askar e, portanto, não contava como parte de Ossirion. Em sua extremidade norte ficava o lago Helivorn e o monte Rerir. Embora morassem na terra de Caranthir, os Haladin não juraram lealdade a ele e permaneceram homens livres. Foi nesse contexto que nasceu Haleth, em 341 da Primeira Era. As datas de Haleth mal são sugeridas em O Silmarillion, além do fato de que ela claramente viveu logo após a vinda dos homens para Beleriand. As datas apresentadas aqui são tiradas de um gráfico genealógico fornecido no volume 11 de A História da Terra-média, e, portanto, devem ser vistas com certa reserva, embora coloquem Haleth no período certo da história da Terra-média. Haleth é descrita no Silmarillion como mulher de grande coragem e força. Depois que seu pai Haleth e seu irmão gêmeo Halder foram mortos no ataque de orques, Haleth se tornou a chefe dos Haladin. Sobre essa batalha, como tem alguns detalhes a serem falados, vai ter vídeo próprio só sobre ela ainda esse mês aqui no TT. Vamos adiantar apenas que Haleth, naquele evento que matou seus parentes, manteve seu povo vivo por sete dias enquanto os orques sitiavam o acampamento. Por fim, Caranthry chegou com reforços. Impressionado com sua bravura, ele ofereceu a Haleth um feudo em sua terra, e a proteção de seus soldados. Ela, no entanto, era orgulhosa e recusou sua oferta. Então Caranthry olhou com bondade para os homens e fez a Haleth grandes honras. Ele ofereceu recompensa por seu pai e irmão. E vendo tarde demais, que valor havia nos Édaim, disse a ela, Se vós mudardes para habitar mais ao norte, lá tereis a amizade e a proteção dos Eldar, e terras livres que serão vossas. Mas Haleth era orgulhosa e avessa a ser guiada ou governada, e a maioria dos Haladin era de ânimo semelhante. Portanto, agradeceu a Caranthry, mas respondeu, Minha mente agora se decidiu, senhor, a deixar a sombra das montanhas e ir para o oeste, aonde outros de nossa gente foram. Haleth conduziu seu povo primeiro até Estolad, e lá permaneceram por um tempo. Desde então, seu povo passou a ser conhecido como Povo de Haleth, pelos homens e pelos elfos. Em não muito tempo, Haleth desejou ir mais para o oeste, embora a maioria de seu povo não tivesse a mesma vontade. Mesmo assim, ela os conduziu. Sem a ajuda dos elfos, passaram pelo Kellon e pelo Aros, e fizeram a perigosa passagem entre as Montanhas de Terror e o Cinturão de Melian. Aquele local se tornaria ainda mais maligno depois. Porém, já naquele tempo, não era uma viagem que os homens mortais pudessem tomar sem auxílio. Haleth precisou guiar seu povo em meio ao sofrimento e perda, usando sua própria força de vontade como combustível. Quando passaram pelo Brithiark, os Haleth já se arrependiam amargamente da jornada, mas não dava mais para voltar atrás. Nas Novas Terras, tentaram voltar ao antigo modo de vida do melhor modo possível. Habitaram em moradas livres nas matas de Talath Dirlin, além do Teiglin. Outros vagaram longe por Nagorthrond. Mas muitos amavam a Senhora Haleth e desejavam ir aonde ela fosse e viver sob seu domínio. Ela os conduziu então à Floresta de Brithil, entre o Teiglin e o Sirion. Nos dias malignos que se seguiram, muitos daqueles de seu povo que tinham se desgarrado acabaram também se dirigindo para lá. Só que Thingol reivindicava Brithil como parte de suas terras, embora estivessem fora do Cinturão de Melian. De início, não quis permitir que Haleth vivesse lá. Mas foi Finrod Felagund quem conseguia um bom acordo com Thingol para que o povo de Haleth pudesse ficar na Floresta. Mas Felagund, que tinha a amizade de Thingol, ouvindo de tudo o que sobreviera ao povo de Haleth, obteve esta graça para ela, que havia de habitar livre em Brithil, com a única condição de que seu povo devia guardar as travessias do Teiglin contra todos os inimigos dos Eldar e não permitir que orcs adentrassem suas matas. A isso Haleth respondeu, Onde está Haldad, meu pai, e Haldar, meu irmão? Se o rei de Doriath teme uma amizade entre Haleth e aqueles que devoraram sua gente, então os pensamentos dos Eldar são estranhos para os homens. Haleth governou seu povo em relativa paz por 45 anos, quando morreu com a idade de 79, no ano 375 da Primeira Era. Seu povo ergueu um monumento para ela na Floresta de Brithil, o Halzenarwin. O termo Sindarin, Halzenarwin, pode ser traduzido aproximadamente como Túmulo da Senhora. A tradução real seria Monte da Nobre Donzela. O elemento Arwin não tinha conexão direta com Arwin Vespestrela, que viveu milênios depois da época de Haleth, mas dá uma ideia da origem de seu nome. Em Sindarin, Arwin significa literalmente Alta Donzela, e é traduzido aqui como A Senhora, em Túmulo da Senhora. O nome desse monumento na língua dos homens era Tur-Haritha. Enquanto seu pai havia sido eleito chefe de seu povo, os Haladin escolheram estabelecer uma linha de governo dos descendentes de Haldad. Como Haleth não se casou e não teve filhos, o filho de seu irmão, Haldan, tornou-se o chefe dos Haladin. Os Haladin permaneceram na Floresta de Brithil durante a Primeira Era. De certo ponto de vista, Haleth fundou esta casa, ou pelo menos deu-lhe seu nome. No entanto, a própria Haleth não teve filhos e não deixou descendentes diretos, sendo sucedida por seu sobrinho Haladin. Por essa razão, a casa que a seguiu talvez devesse ser mais apropriadamente conhecida como a Casa de Halad, em homenagem ao pai dela, que foi o ancestral comum de todos os governantes dos Haladin. No entanto, Haleth foi uma figura tão importante na história de seu povo que seu nome ficou ligado à casa de seus sucessores. Como eu disse, ainda esse mês eu vou falar aqui no TT sobre a batalha que fez com que Haleth ascendesse a posição de chefe de sua casa. Haldan Então é isso, pessoal! Se não fosse pela liderança firme e coragem de Haleth, talvez o seu povo tivesse sucumbido no ataque dos Orques. Esse fato foi tão importante que seu nome passou a ser usado para o seu clã. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não peca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, o Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! O quê? Tchau. Legenda Adriana Zanotto